Então, vou dar uma diquinha aqui, tá? Tô pintando essa bonequinha, só lembrando que eu não posso mostrar a bonequinha toda, gente, porque é projeto do Rogério e eu não tenho autorização pra pintar a boneca inteira. O que eu vou dar aqui é só a dica do cachinho, tá? Por isso, eu foquei bem aqui no cachinho, tá? A dica é só o cachinho mesmo aqui, tá bom? Espero que dê pra vocês verem todos os detalhes direitinho, a informação é só a dica mesmo. Então, a gente vai pintar esse cachinho que tá aqui embaixo. Pra fazer esses cachinhos aqui, eu tô usando terra queimada, tô usando cerâmica, não, caramelo, e tô usando o pêssego, tá? Então, aqui, ó, eu tô usando o pincel 4, esses cachinhos tem que ser feitos um por um, tá? É uma das melhores formas de se fazer, ó. Eu venho aqui, ó, por baixo desse cachinho, a gente pinta todos os cachinhos que tá por baixo, ó. Coloquei onde tem a minha sombra, eu venho, ó, caramelo. Tá? Aqui, venho aqui, ó, do outro lado do cachinho, ó. E aí, no centro, repare que ficou um pouquinho sem tinta. Aí, eu venho com o pincel sujo no pêssego, tá? Com o pincel sujo no pêssego, ó. Certo? E eu faço assim, gente, ó, tinta de um lado só do pincel. Eu observe pra que lado está os tracinhos dos cachinhos, ó. Se você foi riscar e não riscou todos esses ranhurinhos que tem no cachinho, é só você pegar seu risco e ficar com ele perto, que aí você olha, né? Olha qual cachinho você tá pintando e pra que lado tá o risquinho, tá? Então, esse aqui tá pra cima, a gente vai pintar esse que tá aqui do lado e os risquinhos estão pra baixo. Olha o venho, ó, terra queimada. Ó, subindo, né? E aqui, ó, ó, sempre puxando, tá? Terra queimada eu vou colocar próximo ao outro, que faria sombra. Ó. Venho com caramelo. Essa curvatura que você faz com o pincel é importante, tá? Tá? O corvinho daqui, ó. Completando. Tá? Completei, eu venho com a cor escura aqui, ó, dentro do cachinho. Tá? Vou pegar a tinta de um lado só, ó. Eu faço com o próprio pincel número quatro. Às vezes, eu vou voltar e vou retocar. Tá? Vou retocar com o pincel filete. Vou ver se eu mostro pra vocês também, quando tiver tudo prontinho aqui, eu volto retocando. Tá? Dessa forma, a gente vai fazendo os cachinhos, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos fazer esse aqui, ó. Então, eu posso vir aqui, ó. Puxar. Venho com caramelo e completa aqui embaixo, ó. Porque se eu colocar o... Preencher tudo igual eu fiz daqui, ó. Eu vou tampar aqui a divisão, é... Porque esse cachinho tá por cima e esse tá por baixo. Então, eu coloco o caramelo aqui na borda pra ficar mais fácil de eu identificar qual cachinho que tá por cima. Ó. Puxo, esfumo. Ó. Misturo cerâmica. Ó. Aqui, gente, como é aqui que vai ter a luz, né? Aqui que vai ficar a luz. Por quê? Porque ele aqui tá por cima. Então, eu venho completo aqui, ó. Tá? Com a minha cor mais... Clara. Tá? Fiz, ó. Tinta do lado só do pincel, ó. Tá? Venho na parte de baixo também aqui, ó. Posso dar uma leve iluminada, tá? Bem pouquinho. E assim, a gente vai formando os cachinhos, gente, ó. Esse cachinho aqui, ó. Ele tá em cima, então, a luz vai ficar no centro. Já esse cachinho aqui, ó. Ele tá de lado. Então, a luz vai pegar de lado. Onde pega a luz, você coloca o tom mais claro. Tá? Então, vamos fazer mais um cachinho? Vamos fazer mais um? Pra vocês entenderem, tá? Ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera tá pegando, ó. E eu posso esfumar assim também, ó. Tá? Ó. Aqui, ó. Tá por cima. Né? Ó. Tá por cima. Completo de um halo. Puxo do outro. Certo? Sem lavar o pincel, eu pego o pêssego e venho no centro. Vou colocar essa luz aqui no centro desse aqui, tá? Ó. Coloquei. Observe que eu deixei a lateralzinha. Eu venho, ó. Completo. Tá? Ó. Quando seca, às vezes, esse pêssego, ele dá uma sumida. Às vezes, eu volto e dou uma retocada. Tá? Retocada só no pêssego com o pincel filete. Tá bom? A gente pegou a trama do tecido toda, tá vendo? Pra ver os furinhos todos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Então, pessoal. Assim, ó. Aqui tá a boneca. Aqui tá os cachinhos, tá? Só tô mostrando a boneca, gente. Porque o seguinte, a... Eu não posso mostrar quando o risco está no tecido sem ter a pintura, tá? Mas quando já está tudo pintado, eu posso mostrar a bonequinha assim, tá bom? Como eu vou fazer só o retoque, eu tô mostrando pra vocês a bonequinha toda. Por isso que no início desse vídeo, eu não mostrei a boneca toda. Eu mostrei só o desenho dos cachinhos. Tá certo? Esse risco é da postilha do professor Rogério, tá? Da postilha de cachinhos. Quem quiser adquirir o zap dele, vai tá aqui na descrição. Tá bom? Então, eu não tenho autorização dele pra gravar a aula dessa boneca toda, tá? Por isso que eu tô dando a dica somente do cachinho. É dica, tá, gente? Então, vamos lá. Tô com pêssego, com pincel filete da Acrilex 062-000, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Aí, ó. Eu molho, tá? Sua tinta tem que tá na consistência boa. Ó. Nós fizemos esse cachinho daqui de baixo, não foi? Então. Tinta no pincel. E eu venho, é... Com a mesma curvatura, ó. Tá? Olha aqui, ó. Colocando uns fiozinhos a mais, tá? Eu não faço de tudo, não. É só um pouco, ó. Tá? Se você reparar, os cachinhos que tá mais em cima, você coloca uma quantidade um pouco maior. Agora, com esse cachinho que tá muito por baixo, você coloca quase nada. Isso aqui é só pra dar uma iluminada melhor. Olha, observe a curvatura do cacho. Esse processo aqui dá um pouco mais de volume, porém, dá um pouco mais de trabalho, tá? Eu acho que realça mais, depois que já tá seco, você vir com esses cachinhos. Tá? Bom, gente. Acho que já deu pra vocês poderem entender, né? Olha, este lado tá já retocado, este não. Então, é isso que eu tenho que passar pra vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar nos comentários aí embaixo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar nos comentários aí embaixo. Vamos lá.